Música Boas pessoal, sou o Sercalz e estamos aqui de volta para mais um vídeo de GTA V Online Pois é pessoal, e finalmente, como eu disse há dois dias atrás no meu vídeo Já chegou, no dia 1 de Julho, a atualização 1.15, o DLC 1.15 Que adiciona um monte de coisas novas sobre o dia da independência dos Estados Unidos E toma porrada Vamo embora, vamo embora Não, 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 ok Pessoal, este novo DLC adiciona máscaras Adiciona dois carros, um Monster Truck Que eu vou comprá-lo, custa 750 mil, mas eu vou comprá-lo E adiciona uma moto também Adiciona máscaras, adiciona roupa, como vocês podem ver aqui E adiciona duas armas Vocês lembram-se no meu vídeo que eu tinha falado de duas armas Uma que podia ser uma Sniper Não era Sniper E uma Rocket Launcher Adicionou mesmo uma Rocket Launcher Mas não era uma Rocket Launcher de granadas Ou seja, o que for Adicionava simplesmente uma Rocket Launcher de fogo de artifício E agora vocês vão ver aqui as máscaras novas Que esta atualização adicionou Espera aí, vamos passar tudo para aqui para cima Eu não vos... Oh pronto, já vos mostrei sem querer Ok Pronto, as máscaras novas que adiciona é a partir deste Este urso Pelo menos é o que me pareceu Era o que dizia aqui que tinha a estrelinha Portanto, adiciona este urso O urso em cinzento Adiciona este búfalo Depois este outro búfalo Também está o Beda Fishman Adiciona basicamente animais que têm a ver com os Estados Unidos Imagino eu Tem aqui o touro Um touro preto Um touro castanho E depois tem aqui Aquele que representa mais do que tudo os Estados Unidos A águia castanha E a águia branca Eu vou colocar esta águia branca Porque está muito épica mesmo Eu vou colocá-la E vou comprar aqui o touro Não sei Vou comprar o touro preto Ou o touro castanho Eu não sei Não sei qual comprar Epá Não sei qual comprar Vou comprar aqui o urso também E pronto Não, vamos só comprar estas duas Ok Está feito Hoje estou aqui com a nossa máscara E caraças Morreu aqui uma mulher Caraças E pronto E basicamente Agora sim Estamos completamente equipados Para o dia da independência E bora lá pessoal O dia da independência é dia 4 de julho Para aqueles que não sabem Nos Estados Unidos E eles decidiram adicionar Fazer um DLC rápido Para adicionar este tipo de coisas Que tivessem a ver com o dia de independência Aqui para Para celebrar esse dia No dia 1 de julho Pessoal Olhem só o fumo Que eu coloquei aqui no meu carro Basicamente Ele tem fumo Muito doido Que tem a ver com a bandeira dos Estados Unidos Vermelho Branco E azul Pois é pessoal E eu não posso utilizar muito mais Olha aqui ele está a fazer um manguito Filha da mãe Pessoal Eu não posso fazer é muito mais do que isso De fumo Porque senão ainda arrebento com os meus pneus E agora o que é que nós vamos fazer Eu vou até casa pessoal Eu não tenho muita mais coisa Aliás Não vamos até casa nada Eu vou até aqui primeiro Vou comprar aqui primeiro Os carros Espera aí Vamos aqui assim Comprar só Aqui na net Na net Vamos então aqui Viagens e transportes E vamos então aqui ao Warstock Onde vocês poderão comprar O vosso Liberator O Liberator É o Monster Truck Aqui do jogo Basicamente passou a ser O verdadeiro Monster Truck Do jogo Eu vou comprá-lo E gastei Muito dinheiro Já só tenho Menos de 3 milhões Mas pronto Não faz mal Eu também queria esse carro E eu assim que soube que ia sair esse carro Fiquei muito contente mesmo Porque é um carro muito épico Se bem que eu gostava de poupar o dinheiro Mesmo para poder comprar outras coisas E depois temos aqui a Western Sovereign Que é a nova moto Que eu vou comprar Que custa 120 mil É só comprar aqui Ok E vamos colocar então aqui na nossa garagem Agora sim Vamos então Aqui à nossa Ammunation Espera aí Onde é que está o Ammunation Ammunation Está aqui o Ammunation Bora até lá E Adicionaram as duas As duas pistolas Como eu disse Uma que foi o Rocket Launcher Do fogo de artifício E o outro Que supostamente era o Sniper Rifle Como eu tinha dito Afinal não era Era simplesmente uma espingarda Antiga Que é um Musket E Vocês já vão ficar a ver Como é que são Essas armas Pessoal E bem pessoal Chegamos então aqui Ao Ammunation Ammunation Ok O Liberator já está disponível Na Warstock Ou seja No Pegasus É só ligar ao Pegasus E já Vou ter O nosso O nosso senhor Monster Truck Ok Nós temos então aqui As novas pistolas Que eu sinceramente Não sei se as consigo comprar Ok Consigo mesmo Ok Temos uns fogos de artifício Aqui Que eu acho que Pelo visto tenho Ou então não Ok Eu tenho comprado Mas tenho que comprar Então aqui Vamos comprar O azul Ok Compramos o azul Compramos agora Aqui este vermelho Eu não sei para que isto serve Mas tudo bem Vamos comprar então este Também Eu acho que isto é mesmo Para ter O fogo de artifício Diferente Para a nossa explosão Com a nossa arma Ok Vamos comprar este também Vamos comprar este também E este Pronto Tudo bem Ok Basicamente É este o musket Espera Assim Vamos entrar aqui Compramos E vamos comprar Algumas balas Aliás Eu já tenho muitas balas E depois temos As pinturas Que nós podemos colocar Basicamente a isto Nada de mais É só uma É só uma espingarda Velha Antiga Que se chamavam muskets E pronto É basicamente isso São Espingardas usadas Pelos ingleses Nas guerras Basicamente era isso E depois temos aqui O canhão De fogo de artifício Basicamente é isso Custa 60 mil Como caraças Ok vamos comprar aqui Os fogos de artifício Pronto Está feito E podemos pintar aqui Das cores que nós quisermos Espera aí Deixa eu ver que cores é que tem Ok não tem nada assim de mais Vamos deixar então Nessa cor Pronto Bora lá então Vamos lá experimentar lá fora Será que já está a começar A ficar de noite? Não Não está nada Está de dia Mas não faz mal Será que dá para experimentar? Bora lá ver Vou colocar aqui O nosso fogo de artifício E vamos disparar para lá para cima Aliás Eu vou disparar um para cima Só mesmo para ver como é que fica E E Pum Não se consegue ver praticamente nada As pessoas assustam-se na mesma Mas tudo bem Vamos a disparar para aqui Olhem só as luzes que faz Olhem só as luzes que isto faz Espera aí Vamos lá ver E Pronto Não se consegue ver praticamente Por tarde de dia Mas temos então também aqui A musket Deixa cá ver como é que é a musket Está aqui Olhem só a musket Esta é a nova arma que nós temos E Espera Opa Disparou mesmo fixe meu Espera aí Oh Olhem só como é que ele carrega meu Como carregavam mesmo os muskets Na vida real Olha só Pronto É assim que funciona o musket É assim que funciona o musket Portanto Vamos esperar então Eu vou só até casa pessoal E vamos experimentar o fogo de artifício No fim do vídeo Eu vou só até casa Vou buscar aqui o meu amigo Que até por acaso é o Sony Alguns de vocês podem ser que o conheçam Outros não Em breve Vou falar de algumas coisas sobre ele Aqui em vídeos Portanto É isso Anda sobe Manel Anda Anda Ok Pronto Vamos então só para casa Rápido pessoal E Basicamente Os meus carros já devem ter chegado Aliás eu não me lembro de ter visto A mensagem da moto Ter chegado Mas o Monster Truck já está disponível Eu depois posso chamá-lo pelo Pegasus E daqui a nada já vos vou mostrar O Monster Truck Portanto Estamos aqui já quase a chegar a casa Podem ver que eu pintei o meu carrinho Mesmo a rigor Para este vídeo Aliás Para este DLC Porque eu gostei bastante como ficou E vou deixá-lo mesmo assim Com as jantos assim em vermelho Tudo azul E detalhes em branco E não Árvore Árvore Ai caras Pronto Ok Pronto É assim a vida Uma pessoa Tira o carro Da garagem mesmo Para estragá-lo E depois coloca-se dentro da garagem E ele fica bom Pronto Vamos então entrar aqui na nossa garagem E ver se temos a nossa moto nova Ali A Sovereign É basicamente Essa nova moto A última moto que tinha sido adicionada Se não me engano Foi a Dinka Trust Mas agora temos a Sovereign Ia meu Brutal Brutal meu Ganda moto Esta moto está muito linda meu Parece daqueles Motoqueiros meu Mesmo de Anda sobe Consegues subir ou não dá Não dá? Não deve dar É Não dá Pronto Não faz mal Anda Tu vais sair automaticamente Provavelmente E ok Vamos lá ver então Como é que anda esta moto Esta moto deve ser brutal meu Era aí Bora lá Ia meu Está bueda linda meu Esta moto Caraças Curti mesmo bué Esta adição Esta Esta Este DLC Adicionou muita coisa fixe meu Espera aí Vamos lá ver como é que anda E Ia meu Está bueda fixe meu Está muito fixe mesmo Esta moto está muito bacana Ok Não dá para subir então né Não dá Ah Caraças Espera aí então Eu vou Vou se calhar aqui Chamar o Como é que ele se chama O Pegasus Filha da mãe A sério E é ganda lixado Ganda lixado Ok Vamos chamar aqui o Pegasus Para nos chamar o O Monster Truck E pronto Ok Vamos chamar então Vamos chamar então Aqui o nosso Liberator Eu vou Eu vou Colocar a moto Calha-te mamela Fogo Vamos então Meter só aqui a moto Na garagem E vou tirar o outro carro Para poder Para o Sony Poder subir connosco E assim Vamos buscar o nosso Monster Truck Que deve estar estacionado Por aí Onde eles quiserem Que esteja estacionado Porque pronto O Pegasus Estaciona os carros Onde lhe apetece E é assim a vida Pronto Uma pessoa não pode decidir Onde é que quer estacionar os carros Eles simplesmente escolhem E é assim Pronto Uma pessoa não Bem pessoal Estamos quase a chegar aqui A um Monster Truck E eu quis começar Desde aqui de trás Mesmo para vos mostrar A epicidade Que isto é Este Monster Truck é E Meu Deus Meu Fucking Fucking Jesus Olhem só Olhem só Olhem só Meu Anda 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 Sony Anda Anda Manel Oh God Oh God Liberator for the win Liberator for the win Ok Ok Olha só Manel Ai Jesus Ih Que caraco Meu E é meu Brutal Que carro épico Meu Olhem só Pum Já foste Oh mano Leva tudo A frente Leva tudo A frente Olha Por cima Das rodas Passa As rodas Por cima Dos carros É tudo assim Uma festa Anda Passa por cima Passa tudo Por cima Anda Passa por cima Passa por cima Caraças Ganda Ganda suspensão Fogo de artifício E Já Volto Até já Vou curtir Aqui como Liberator Bem pessoal Estamos então Aqui de volta E está ali A área 51 O forte Zancudo Ali ao fundo E estamos No Mount É que ela É que ela é a montanha Mais alta Do Mount Chilliad Nós estamos Na segunda Montanha Mais alta E vou utilizar Agora O fogo de artifício Tchiu Pum Caraças Que cenário Meu Brutal Está muito Épico Imaginem pessoal Tipo Três ou quatro Pessoas Aqui Com Todos com fogo Camelo Todos com fogo De artifício Pessoal Imaginem Todos com O canhão De fogo De artifício E dispararem Estão simples Quanto isso Ia ser Muito Mas muito Épico Mesmo Pessoal A séria Mas pronto Pessoal Era isto Que eu tinha Para vos mostrar Neste vídeo Esta foi a atualização Como eu disse Chegou então A atualização E adicionou Praticamente Todas as coisas Que basicamente Se tinha falado Eram duas armas Era uma mota Adicionou também Um monster truck Que eu não tinha falado Mas adicionou também Um monster truck E muitas outras coisas Como roupas e máscaras E ficou muito épico E agora Para finalizar o vídeo Vamos já tirar Do Mount Chilliad Co-liberator Pois é pessoal Bora lá Anda Sobe Sobe Manele Anda Anda 1, 2, 3 E Bora Ah não Ah não Estragou Estragou a viagem Estragou a viagem Este filha da mãe Espera aí Vamos então entrar No Forte Zancudo Ai caroças Ai caroças Ai 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 manel Espera Espera Não Não Caroças meu Que queda tão doida Espera Espera Calma Vamos lá entrar Aqui no Forte Zancudo Vamos entrar no Forte Zancudo Com o Liberator Meu Deus Meu Deus Para Para de ser assim Ok Pronto Bora lá Bora lá Pessoal Nós conseguimos entrar no Forte Zancudo Ah não Assim não vamos conseguir de certeza Bora Bora É agora É agora pessoal É agora Bora Salta Não Ainda não Ainda não é Bora mais uma vez É agora É agora É agora que nós vamos conseguir É agora É agora Não Não conseguimos assim Assim não conseguimos Não 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 caís Não caís Não caís Não caís Não vai cair Não vai cair Espera Eu acho que se nós saltarmos então aqui assim Espera Assim Volta para trás Eu acho que assim nós vamos conseguir entrar no Forte Zancudo Bora 1, 2, 3 E Bora Para o Forte Zancudo Yes Estamos na área 51 pessoal E agora temos 4 estrelas atrás de nós Oh my God Oh my God Brutal pessoal Mas pronto pessoal É isto Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Oh God Oh Não Não Pronto É assim a vida É assim a vida Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorito Se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é basicamente isto pessoal Não tenho muita mais coisa a dizer Mas é isso Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E Em breve Vêm aí Vídeos de Atualizações também Aqui de outras coisas Como por exemplo Adicionaram mais coisas ainda no DLC Mas é uma coisa que eu quero fazer Só num vídeo Que acho que vai ficar mais divertido E outras coisas também Eu irei colocar mais e mais GTA no canal Eu espero que vocês se divirtam e gostem E é isto Mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem